Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é o que eu preciso E quando o sol raiar, venha me encontrar A forra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira